Vamos lá para mais um episódio de Final Fantasy VII Remake! Não, Remake não! É o original na versão da Steam, versão remasterizada. E dei uma arrumada aqui no controle. Olha só, já tem bicho dando susto na gente aqui no mapa. Não precisei usar lá o controle virtual, consegui arrumar pelo software aqui mesmo da Square. Era chato de configurar, mas eu acho que agora está dando certo. Espero que sim. Vamos ver se nenhum botão vai dar ruim. Só vou saber que eu vou precisar, porque no último episódio também quase morri algumas vezes por causa dos controles que estavam bagunçados. Eu não sei por que eles configuraram tudo zoado aqui os botões, mesmo para jogar no teclado, o default dele, os botões tudo espalhados pelo teclado. Nadar 12 horas de avião 26 horas de artrópio Editar 20 horas de avião 25 Horas de observação 30 horas de avião 90 horas de avião 80 horas de avião 89 horas de avião 20 horas de avião 60 horas de sombrar 60 horas de PlayStation V4 60 horas de avião 41 horas de avião slots Chocobos 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 Chocobo Não precisa ser alguma garota Tio do chocobo Chocobu Chocobu Pensando em atravessar o pântano Sim Então provavelmente Ele será mais seguro Para você pegar um chocobo Assim você pode passar correndo pelo pântano com o chocobo É a única maneira de evitar ser atacado pela Midgar Zolon Essa Midgar Zolon é uma serpente gigante Que é bem pauleira assim, sabe? No nível que eu tô, não mato ela nem ferrando Midgar Zolon É uma serpente com mais de 10 metros de altura Ela pode sentir os passos de qualquer um no pântano Então, bum, ela ataca Para evitar isso, compre um chocobo da nossa fazenda de chocobos Para comprar um chocobo, por favor, fale com o meu neto, Chocobili Ele está nos estábulos, aos fundos da fazenda Beleza, vamos falar com o neto do carinha Opa, não posso entrar aqui? Procurando uma pousada? Ah, vamos dormir um pouquinho Ó louco, você engiu Obrigado pelo seu apoio Vamos ter uma noite de soninha aqui Apesar que eu tava com tudo cheinho, né? Bem, vamos falar com o Billy ottimuta Não pode entrar aqui Você quer um chocobo? Você quer um chocobo? Um chocobo selvagem sempre aparece com outros monstros, mas você não poderá pegar ele por causa dos monstros, por isso você deve derrotar os monstros antes de pegar o chocobo. Então, os chocobos selvagens são muito cuidadosos, eles irão fugir de qualquer coisa, mas se você usar verduras, eles irão ficar distraídos e não irão fugir. Quer saber como pegar o chocobo? Algo mais? De qualquer forma, não deixe os chocobos zangados, eles normalmente são calmos, mas se você os deixar zangados, ou seja, se bater neles, eles irão ferir você. Ah, e lembre-se, se você desmontar do chocobo, ele irá fugir. Então, só isso. Então, vamos aos negócios. Agora eu posso vender uma atrair chocobo por 2 mil! Tem que comprar, né? Obrigado, eu acho que eu tenho dinheiro. Não vai doer se você comprar algumas verduras também. Olha, e o tempo que um chocobo vai demorar para comer depende do tipo de verdura que você der para ele. Então, tem verduras mais caras e verduras mais baratas. Dane-se, eu vou comprar as baratas mesmo. Vou colocar uma de cada aqui. Que beleza! Ah, acho que tinha um negocinho para pegar aqui, hein? Cadê? Isso não está muito caro? Tá, sim. Mas não fique zangado com o meu irmão ou o meu avô. Tem sido assim desde quando a mamãe e o papai morreram. Oh, não. Eu ia falar mais alguma coisa? Não. Não. Então, só estão uns irmãos agora cuidando da fazenda aqui. Onde que era? Onde que era? Eu lembro que tinha uma coisinha aqui para a gente, hein? Não era aqui, não? Estou confundindo? Será? Matéria do chocobo, mais especificamente para mim, que eu pegava ela aqui nessa fazenda. A propósito, havia outra pessoa que também estava indo em direção ao pântano. Sem um chocobo, a Midgar Zolon provavelmente pegou ele. Ele estava usando uma capa preta. Quem será que é? Onde que é? Hum... Na moral mesmo, na moral mesmo. Para mim, que era aqui que eu pegava, hein? Ou atrair o chocobo que ele me deu era o que eu estava querendo? Não, isso aqui é só para atrair o chocobo mesmo. Hum... Tá bom, vamos embora. Qualquer coisa eu encontro depois. Espero. E aí, para atrair o chocobo, eu tenho que ficar andando onde tem as pegadinhas deles aqui, ó. Onde tem as pegadinhas, aparece chocobo. E se tocar a musiquinha, é porque o chocobo veio. Vamos bater nos outros aqui, né? Ih, vou acertar o chocobo. Não, não acertou. Ah, ele fugiu. Ah, não acertou. Ok. Vamos gastar os limites da Erit. Ah, não acertou. Ken, eu ia escutar. Ele passou uma bola pra comprar. 2. O que você quer passar? Estou vendo a sua ação. 3. O que você acha? 4. O que você acha? Aqui é outra dose. Entra aqui. Existe que atacou mais! Se você tiver esse corpo para te ajudar. Empécuária O idioma Elas Ah, não! Já está! Apoio do borbuco! 2. Descontrar os alguns alguns!! Puta de imposto! Apoio do borbuco! Entra o barco! Seguindo! Ah, é, eu dando choque nos bichos de novo aqui Não dá pra matar com choque Apesar que eu tava com pouca vida, até deu Vamos lá de novo Tem que ter paciência, gente Ah, não Não posso jogar fogo porque vai pegar todos Será que Bill pega em planta? Eu mato eles mais rápido, né? Não muito, né? Eu mato um e... Oi Ah Como é que eu faço? Eu tenho que bater nos dois Acho que é quando morre um Não sei se é por tempo ou se é quando morre um que ele foge Se eu soubesse que o Red ia dar uma pauladona dessa daí Eu tinha que ser de recrítica, né? Não A gente tinha usado o bagulho The D Training Caçando Chocobo, caçando Chocobo Certo Mais T conclusion Certo Quase T Eyes Tinta 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 Tá dando bom? Agora vai Cadê? Ué? Já comeu? Isso aí deve ser aquela mais barata. Porcaria. Morre, Jogo. Ah, é, deu. Três, quatro tentativos? Por aí. Aí estamos, Chocobo. Deixa eu ver. Pressione A para descer. Chocobos vão fugir se a gente descer. Então, vamos embora. Agora temos um Chocobicho. Vou colocar aqui para cima, porque eu tenho que ver o bicho. Cadê o bicho? Olha o bicho ali, ó. Parece uma Tênia, né? É bem isso mesmo. Oh, não. O que aconteceu aí? Ali, ó. O que o sujeito de capa preta fez? O que aconteceu? O senhor não gostaria de ver muito o bicho. O que aconteceu? Adoro, eu acho hoje. O que aconteceu? Então sujeito à perfeita para o bicho! Eu acho que erống essa perfeita. Eu tenho a sensação de que estou esquecendo de alguma coisa. Ei, espera um pouco aqui. Não, acho que era para atravessar mesmo, filho. Ou a cidade... Ah, tá. Eu tenho que ir na outra cidade antes de ir para a fazenda de Chocobo. Nós não chegaremos em calça se passarmos por essas cavernas. Claude, você se perdeu? Só um pouquinho, só um pouquinho. Tá bom, gente. Foi um teste aí. Eu estava tão feliz para pegar o Chocobo. Me deixe, me deixe. Pelo menos a gente vai chegar lá mais rápido agora. Por quê? Porque temos Chocobo. Se eu souber o caminho, né? Porque o mapinha ali embaixo não é muito, assim, lá preciso, sabe? E também não vem inimigo aqui. Tem uns pontinhos brancos que indicam Que a gente está perto de cidade, né? Ai, como eu gostava de me perder nesse mapa, hein? Ô, nostalgia! E por outro lado... Então, mais tarde, eu vou ter que voltar nessa fazenda aí. Bem mais tarde, no final do jogo. Depois que eu fizer quase tudo. É, aqui. Pra... Pra... Pegar os outros Chocobos, que tem uma quest que pega a última matéria, né? A matéria é a principal aí. Falou! Chegamos em calmo. É, deveríamos nos reunir na pousada. Vamos! 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 Ok, então eu vou na frente. Agora a gente vai saber umas historinhas aí. Ai. Hoje eu vou dormir de graça, filha. Enche o saco. Cloud, você está atrasada. Ai, que eu fui brincar com o Chocobo. Ei, cara, você está atrasada. Ah, te catar. Desculpem-me pelo atraso. Eu acho que agora estão todos aqui. Então, curte sua história. Sabe aquela sobre Cephalod e a crise do planeta? Eu vou acender a luz aqui do quarto porque está escurecendo, tá? Antes de começar. Peraí. Ok. É... Vamos lá. Vamos ouvir tudo. Eu queria ser como o Cephalod, então me alistei na Soldier. Após trabalhar com o Cephalod, em várias missões, nos tornamos amigos. Chama aquilo de amigo? É, bem... Ele era mais experiente que eu e dificilmente falava dele mesmo. Era o senpai dele, gente. Hahaha. Então, eu acho que nós éramos parceiros de guerra. Nós confiávamos um no outro até que um dia... Um dia... Após a guerra, a Soldier ficou encarregada de acabar com qualquer resistência contra a Shinra. Foi há cinco anos. Eu tinha 16. O Cephalod está assim, ó. Ei, como vai você? Estou bem. Eu não sabia. Eu nunca fiquei enjoado em viagens. Quem que está assim, enjoado ali, será, hein? Está tudo ok? Eu não sabia. 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 Acalme-se. Eles me deixaram matérias novas. Mal posso esperar para usá-las. Olha só. Parece uma criança. Você vai nos dar um resumo da nossa missão? Esta não é uma missão comum. Ótimo. Você vai nos dar um resumo da nossa missão? Por que você disse isso? Eu me alistei na Soldier para ser igual a você, mas quando me tornei primeira classe, a guerra já tinha acabado. Minha esperança de ser um herói como você acabou junto com a guerra. Por isso, eu sempre participo de qualquer grande missão que aparece, como uma forma de provar a mim mesmo. Então, como se sente? Mestre Sephiroth? Pensei que você queria um resumo. Nossa missão é investigar um velho reator maco. Temos relatos sobre mal funcionamento e produção de criaturas violentas. Primeiro, vamos eliminar essas criaturas. Depois, vamos localizar o problema e neutralizá-lo. Criaturas violentas? Onde? No reator maco de Nibelheim. Nibelheim. Foi de lá que eu vim. Hum, sua cidade natal. Oh, não! Senhor, alguma coisa estranha bateu no nosso caminhão. Deve ser o nosso monstro. ément, qual a Touma? O nome é... Você pois vai realizar o meu nome? Você pode dar brick aka você. Podeίναι aqui quem estava aqui essa baratina? Se você quer ajudar com você. うわ, qual o seu próprio pleino? Consegui ajudar Kimberly? Não. Vamos amanhã porque a gente se apoiar agora. Como o seu foro é? E, para? A força de Cephalot é incrível! Ele é muito mais forte do que qualquer história sobre ele que você possa ter ouvido! Então, onde você entra? Cuidado. E o que você entrar? Há vantos! Ele é muito mais forte do que qualquer história sobre ele. Eu? Eu estava impressionado com a maneira que Cephaloth lutava. Então nós chegamos em Nidlheim. Como se sente? É a primeira vez que volta à sua cidade natal após um longo tempo, certo? Então, como se sente? Eu não saberia porque eu não tenho terra natal. E quanto aos seus pais? Minha mãe é Gênova. Ela morreu logo após eu ter nascido. Meu pai... Está chorando ou está rindo? Acho que está rindo. O que se importa? Certo. Vamos embora. Meu pai se chama Carnaval. Meu pai é o Balada. Amado. Falada. Filma. Eu não sei! Eu não sei! É a única coisa que daí vai se sentir assim. Bom trabalho! Isso eu quero trabalhar! — Espere um minuto! — Bert chamando. Era aquilo, não? O nome da mãe de Cephro? — Eu lembro de Gênova! Era aquela coisa sem cabeça que estava no edifício da Shinra. — Está certo. — Bert, quer nos deixar ouvir o que o Claude tem para dizer? Você pode fazer suas perguntas depois. Tifa, eu estava apenas... Ok, Cloachie, continue. Os amigos de infância reunidos. Eu fiquei muito surpreso com Tifa. É, cresceu. A cidade estava silenciosa. Todos estavam em suas casas, com medo de sair devido aos monstros. Não, talvez estivessem com medo de nós. Nós iremos ao reator pela manhã. Então, lembre-se de dormir cedo. Só precisamos de um vigia. Você pode ir descansar. Ou... Faça uma visita aos seus familiares e amigos. Eu soube que Sephiroth estava vindo, então trouxe minha câmera. Eu quero tirar uma foto de Sephiroth e um monstro. Tire uma foto minha. Eu não tiro fotos de qualquer um. Lazarento. Hirashai! Ei, você! Eu estive aqui antes? Eu não lembro. Agora você está me irritando. Isto não importa. Apenas continue. Oh, você é da Shinra? Bem-vindo! Oh, me desculpa. É você, Claude. Eu não reconheci. Você vai matar os monstros? Você vai mesmo? Eu me terminou. E o Dr. Zayou O Dr. Zayou Claro que sim, o Dr. Zayou Tinha mesma maneira torna-se Do Dr. Zayou Não tem forma de ter Region. É Regular Queira Muito bom Eu estou lá Cláudia, você entrou no meu quarto? Sim, eu fui procurar você. Cadê as gavetas das roupinhas dela? Não, não, não. Aqui é o quarto dos pais. Se você quiser ver o quarto dos pais... Então é a minha casa. Não tem nada a ver com o que aconteceu cinco anos atrás. Ei, espera. Eu quero ouvir. Eu também, faz um longo tempo. Não sei se poderia chamar de família. Meu pai morreu quando era criança, por isso minha mãe vivia sozinha nesta casa. É, eu vi minha mãe. Minha mãe era uma mulher vibrante. Não havia mudado nada. Alguns dias depois, ela morreu. Mas quando eu vi ela, ela aparecia bem. Vamo em Claude. Sim. Claude. Bem-vindo ao lar, Claude. Oi, mãe. Venha, entre. Deixe-me dar uma olhada em você. Você está tão bonito. Mãe, o filho sempre está bonito. Esse é o uniforme da Soldier? Mãe, eu... Nossa, como você cresceu. Aposto que as garotas não te deixam em paz. Tem os garotos. Não é bem assim. Estou preocupada com você. Tem muitas tentações na cidade. Eu me sentiria bem melhor se você arrumasse uma boa namorada. Estou bem. Você deveria ter uma namorada mais madura para cuidar de você. Acho que isso seria o melhor. Não estou interessado. Você está comendo direito? Estou bem. A companhia cuida de mim. É verdade? Sei que você não cozinha. Eu estava muito preocupada com você. Claude. Claude. Ele só tem flashes. Por que será? Eu sei, Claude. Você está certo, Claude. Eu sempre serei sua mãe. Vamos parar com isso. Eu soube que... Ah... Tudo bem, idiota. Ei, esse cara é um... Aqui tem a regra de Deus. Tudo bem, eu espero que você esteja bem. Outro, Dr.C てira de Deus. Ah... Você está reclamando! Eu soube que você está aí. Você está de Chira? Kato! Ah! Eu soube que você está muito cuidadosamente. Eu soube que você está aqui. Eu soube que você está aqui. Eu soube que você está aqui. Se você não voltei a escrapar de Deus. Você se está aqui. Você está? Eu vou colocar aqui. O Zé O Zé O Zé O Zé Hmm. A Sheena está aqui para acabar com os monstros. E quem é você? Eu sou o Zangan. Eu viajo pelo mundo afora ensinando artes marciais para as crianças. Nossa, nem lembrava-se esse cara. Eu tenho 128 alunos espalhados pelo mundo. Nesta vila, uma garota chamada Tifa é minha aluna. Ah, o Sensei dela. Você disse Tifa? A Tifa tem uma boa percepção. Ela vai ser uma lutadora poderosa. Esse daí também não tem animação de andar, por isso que ele tem que ficar pulando. Eu quero ver algumas técnicas da Shinra. E se você ver alguma coisa que eu posso usar, você poderia incorporar algumas das minhas técnicas. Bem, boa sorte. O que você está olhando? Este cenário, eu acho que conhece este lugar. Todo mundo misterioso aqui, hein? Vai faltar uma cama. Aí mesmo. Temos que levantar cedo amanhã. Você deveria dormir logo. Vamos lá. Eu contratei uma guia para o reator Mako. Soube que ela é muito nova. Espero que possamos contar com ela. No dia seguinte... Partiremos logo que nossa guia chegar. Pai da Tifa... Escute, Sephiroth. Se por acaso acontecer alguma coisa... Confira em mim. Eu vou ficar bem, papai. Temos dois homens da Soldier comigo. Eu sou Tifa. Prazer em conhecê-lo. Tifa, você é a guia. Isso mesmo. Acontece que eu sou a guia número um dessa cidade. É muito perigoso. Não posso deixar você ir. Não haverá problema se você protegê-la. Vamos. Hum... Mestre Sephiroth, por favor, deixe-me tirar uma foto de lembrança. Tifa, pode pedir para ele também? Cheê-la... Que bom! Tifa, pode pedir para ele também품 de memória. Ótimo, obrigado. Saiu todo mundo com a cara assim. $500,00 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Construíram um reator maco em Monte Nibel A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O ar frio das montanhas de Nibel continuava o mesmo A CIDADE NO BRASIL 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 Gus Se empacotarão. Parece que todos estão bem, então podemos voltar. Essas cavernas são entrelaçadas como um formigueiro. Oh, Sephiroth, parece que está faltando alguém. Isso pode parecer cruel, mas não temos tempo para procurá-lo. Não podemos voltar. Precisamos continuar. Vamos andar juntos a partir de agora. Vamos embora. Tifa Chapeuzinho. Adoro essa roupa da Tifa Chapeuzinho. E é isso. Uma misteriosa caverna colorida. Deve ser por causa da energia mágoa. Estas montanhas têm energia mágoa em abundância. Por isso o reator foi construído. Bissão, Bissão e um Cloth com 140 de vida. Correu! Correu! Trovão 3 São 3 Se empacotarão. Rápido 1 Colocou no canal! Pelo menos de um celular! RETRATO DO CEPHEROT Vamos lá. Fico. Estou aqui. Eu vou me dar. Fico. Estou aqui. E o que é isso? Uma fonte de Mako. É um milagre da natureza. É tão bonito. Olha só, a tifa anda toda requebrando. Se o reator Mako continuar drenando a energia, esta fonte também vai secar. Matéria Quando a energia Mako é condensada, a matéria é produzida. É muito raro ver matéria em seu estado natural. A propósito, por que, quando você está usando matérias, você pode usar magias? Você está na Soul e ainda não sabe disso? O conhecimento e sabedoria dos anciões está guardado na matéria. Qualquer um com este conhecimento pode livremente utilizar os poderes da Terra e do planeta. Este conhecimento interage entre nós e o planeta. Conhecido como magia ou qualquer nome que digam. Magia Um poder misterioso Eu disse algo engraçado? Um homem uma vez me disse para não usar termos não científicos como poder misterioso. Isto não deveria nem ser chamado de magia. Eu ainda lembro de como ele ficou bravo. Quem foi esse? Ojo Da Shira S.A. Um homem inexperiente encarregado de assumir o trabalho de um grande cientista. Ele era uma massa de complexos ambulante. Uma fonte de Mako. Então é aqui onde o conhecimento dos anciões está. Ojo 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 O que é que vai acontecer com isso? Clode... Feche a válvula! O que é o sistema de energia maco? O sistema de energia maco? O sistema de energia maco? Ah, é. Se transforma em matéria. Certo, normalmente. Mas o rojo colocou algo mais aqui. Dê uma olhada. Olha, caramba. Olhe pela janela. Estou tentando. Aprela, bicho feio! O que é isso? Membros normais da Soldier são humanos que foram expostos à energia Macro. Você é diferente dos outros, mas ainda é humano. Mas o que eles são? Eles foram expostos a um grau de Macro bem maior que o seu. Isto é algum tipo de monstro? Exato. É o rojo da Shinra que está produzindo estes monstros. Organismos vivos mutantes produzidos através da energia Macro. Isto é o que estes monstros realmente são. Membros normais da Soldier? Quer dizer que você é diferente? Ei, Sephroth! Não! Não! Eu fui? Eita, preula! Sacou a espadão! Eu também fui criado desta maneira. A espada do Sephroth tem a Massamune, né? Eu não me engano é. Eu sou igual a estes monstros. Sephroth! Tchutim, tchutim, tchutim! Você viu! Todos eles eram humanos! Humanos? De jeito nenhum! Tchutim, tchutim! Tchutim, tchutim! Desde quando eu era pequeno, eu sempre senti... Que era diferente dos outros, de alguma forma especial. Mas não desta maneira. Tchutim, tchutim! 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 Tchutim! Tchutim, tchutim! Veja o que é isso aqui primeiro agora. Se o senhor quiser... Deixe O Marco para o Puto, super bom e acho que essa resgate de traseira healthcare! 5. Cloda de acima 5. patients extreme 5. Iniciado right? Se no говорил 7. João Nós voltamos para Nibelheim. Sephiroth ficou confinado na pousada. Ele nem tentou falar comigo. Então, de repente, ele desapareceu, certo? Nós o encontramos dentro da maior casa de Nibelheim. Os aldeões a chamavam de Mansão Shinra. Há muito tempo, pessoas da Shinra moravam naquela mansão. A MENSAGEM DE 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 A MENSAGEM Onde está a escada? Não está amagem? Não está amagem. Vá lá! Onde está a escada? Eu estou acalicando com a escada. Está a escada do Caracol. Está o subterrâneo. Um organismo aparentemente morto foi encontrado em um extrato geológico de 2.000 anos de idade. O professor Gast nomeou o organismo para Gênova. Dia X, mês X, ano X. Confirmado que Gênova é um ancião. Dia X, mês X, ano X. O projeto Gênova foi aprovado. O uso do reator Mako 1 foi permitido. Dia X, mês X, ano X. O nome de minha mãe é Gênova. Projeto Gênova. Isto é apenas uma coincidência? Dia X, mês X, ano X. Dia X, mês X. É positivo. Sexto de Tornado Sefroth não saiu da mansão Shinra. Sexto de Tornado A luz do não vi o resto Ó a música Esse reflote parece diferente Esse reflote está rindo O que aconteceu? Quem está aí? Hum, traidor Traidor? Seu traidor ignorante Eu vou lhe dizer Este planeta originalmente pertencia aos Cetras Os Cetras eram um povo nômade Eles migravam e se instalavam em algum lugar no planeta Então iam embora No final de sua longa e árdua jornada Eles poderiam encontrar a Terra Prometida E a Felicidade Suprema Mas aqueles que não gostam de jornadas Apareceram Eles pararam suas migrações Construíram abrigos e escolheram seguir o caminho de uma vida fácil Eles pegaram o que os Cetras e o planeta criaram E não deram absolutamente nada em retorno Esses eram seus ancestrais Cephalod Há muito tempo, um desastre atingiu o planeta Seus ancestrais escaparam Eles sobreviveram porque se esconderam O planeta foi salvo pelo sacrifício do Cetra Por isso, seus ancestrais continuaram a se multiplicar Agora, tudo o que restou do Cetra Está nestes registros O que você tem a ver com isso? Você não vê? Uma anciã chamada Gênova Foi encontrada num extrato geológico De dois mil anos de idade O Projeto Gênova O Projeto Gênova Queria produzir pessoas Com os poderes dos anciões Ou o Cetra Eu sou O que foi produzido Produzido Sim Professor Gast Líder do Projeto Gênova Um genial cientista Me produziu Como que ele fez isso? Cephalod Parece que não foi pelas vias normais Saia do meu caminho Estou indo ver minha mãe E... Zedou agora A Zedou agora Então a mãe Do... Do Cephalod Também era uma Cetra Assim como a mãe da Erith E a Erith Só que... O Professor Gast Pegou o Cephalod E fez algum lance lá com ele E deixou ele desse jeito O Cephalod E aí Já deu pra ver O que o Cephalod Eeeeee Oh noo Ei, é você Você não está maluco Certo? O Zangan falando Então vem aqui Me ajude Nossa, rapidinho assim O Cephalod Destruiu tudo Vou verificar esta casa Você veja aquela ali Aqui Tem ninguém Isso aqui é a casa da... Do Cloude, né? Terrível Cephalod Isso é terrível demais E ele é metendo espadão na galera Olha lá Tchau O Cephalod O Cephalod A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Ahn... Música Música Void Escolheume Sua Número 13 3.200 de dano? 3.200 de dano? Mãe, vamos juntos retomar este planeta. Eu tive uma grande ideia. Vamos para a Terra Prometida. Sephiroth... Minha mãe, minha cidade natal... Como vocês podem fazer isso com eles? ... Eles vieram de novo, Mãe. Com seu poder superior, conhecimento e magia! Minha mãe foi destinada a governar este planeta. Mas eles... essas criaturas sem valor... estão roubando o planeta da Mãe. Mas eu estou aqui com você, então não se preocupe. Opa! Enquanto a mi- E- E- Enquanto a minha tristeza? Minha família? Amigos? A tristeza de ter minha cidade natal levada de mim. É igual a sua tristeza? Hahaha. Minha tristeza? Por que eu deveria estar triste? Eu sou o escolhido! Eu fui escolhido para ser o líder deste planeta. Eu tenho ordens para tomar o planeta de seu povo idiota e devolver ao Cetra. Por que eu deveria estar triste? Sephiroth, eu confiava em você. Não, você não é o Sephiroth que eu conheci. Sephiroth, eu confiava em você. 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 E este é o fim da minha história. Espere um minuto. É só isso? Nada mais? Eu não lembro. O que aconteceu com Sephiroth? Em termos de habilidade, eu nunca conseguiria matá-lo. Relatos oficiais informam que Sephiroth está morto. Eu li isto no jornal. Xinra S.A., dona dos jornais. Então não pode confiar neles. Eu quero saber a verdade. Eu quero saber o que aconteceu. Eu desafiei Sephiroth e estou vivo. Por que ele não me matou? Eu também estou viva. Muita coisa não faz sentido algum. Enquanto a... Esse enquanto aí está complicado. Enquanto a Gênova... Estava no edifício da Xinra, certo? A Xinra transportou aquilo de Nibelheim para Midgar. Alguém levou aquilo embora? Não estava mais no edifício da Xinra. Sephiroth... Droga! Nada disso faz sentido! Eu estou indo! Eu vou! Fui! Vocês que fiquem aí pensando! Ei, Claude! Vamos embora? Espera um pouco! Claude, qual o problema? Vai ficar sentado aí enquanto Sephiroth está indo para a Terra Prometida? Não deixarei que a Xinra ou Sephiroth cheguem à Terra Prometida. Se chegarem, estaremos perdidos. Entendeu o que eu disse? Lindo! Muito lindo! Pode deixar comigo! Oh, cara! Claude! Como eu fiquei depois que o Sephiroth me golpeou? Pensei que você ia morrer! Eu estava muito triste! Eu... Os anciões... Cetra, Gênova, Sephiroth... Eu mesma! Vamos! Berth está esperando! Que história incrível! Isso aí! A história do Sephiroth! Ei, Claude! Aqui! Você tiver um celular? Ah, tá. Para trocar os... Os membros. Enquanto tivermos um celular, sempre podemos alcançar um ao outro. Use se algo acontecer. Apenas use o celular e poderá entrar em contato com a gente facilmente. Tudo certo? Então, vamos dar o fora daqui. Cetra, Gênova, Cênova, Cênova... Rufus 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 Minas de Mifrio Minas de Mifrio Minas de Mifrio Avalanches Parece que aquele grupo chamado Avalanche está por aí, mas eu acho que a Sodja já deu um jeito neles. Uhum. Eu soube que os terroristas explodiram o reator em Midgar. Ultimamente aconteceram bastantes incidentes. Eu odeio isso. Odeio mesmo. Avalanches 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 Meu velho era um minerador, mas ele não pôde mais de trabalhar depois que os monstros apareceram nas minas de Mifrio. Agora, tudo que ele faz é ficar sentado e bebendo no bar. Avalanches 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 Agroalche Avalanches 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 Mato Eu acho que a vida era melhor, mas muitas plantas e animais estão desaparecendo rapidamente. Eu acho que antigamente a vida era melhor. Você não concorda? É, eu sei que estou certa. Você também acha, não? Eu sei que estou certa. Você também acha, não? O pau não abre. 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 Você disse que veio de Midgar? Eu também já morei lá. Ouvi dizer que estão tendo muitos problemas. Mandaguinho! Tem alguma coisa para nós? Fechado. Não posso abrir. Éter! E você não pode abrir. É o que o T1 vai se parar. É o que o T1 vai se parar. Eu vi um homem muito suspeito, usando uma capa preta. Ele carregava uma espada estranha. Ele carregava uma espada estranha. O que é que tem lá em cima da escada caracol? Um balzinho. Pacificadora? O que é a Pacificadora? O nome de arma. Uma pistola? Um balzinho. Uma pistola. Uma pistola aqui. Meu irmão mais velho é tão estúpido. Ele é tão embaraçoso que eu poderia vomitar. 3. Deixe um장amento para a sua coluna. 3. Deixe o calculation. 7. Deixe o seu centro. 8. Deixe o seu centro. 9. Deixe o seu centro. 10. Deixe o seu centro. 11. Deixe o seu centro. 10. Deixe o seu centro. 11. Deixe o centro. Eu vou fazer mais futuro, minha filha. Vamos ver. É a loja de itens. Loja de matérias. Terra. Essa terra aqui eu queria e eu não tenho. Puxa, eu tô com pouca grana. Mas, vamos lá. Loja de armas. É. Dá pra comprar a sabre. Primeira arma do Cloud. Dá pra comprar. Vamos ver se tem alguma coisinha aqui pra vender que não vai me fazer falta. Tá todo mundo equipado, né? Deixa eu dar uma olhada. É. Pode comprar uma coisa. Slots. Beleza. Beleza. Não dá pra eu ver dos outros, mas eu acho que tá ok sim. Vender esses acessórios todos. Grito 1 Ainda não é mais fácil para o que as armas você está, mas há uma arma que está conseguindo. Tenha uma arma que está no mesmo lado. Você tem uma arma que está em casa. Você pode me dar uma arma que está em casa. Reconhecer a arma que está em casa. Vá em casa. Onde está em casa? Na segunda parte, atrás de outra coisa é que está em casa. O que é isso? aqui na parte que eu fiz agora, né? Fala sério, Square!